A advogada Tatiana Taqueda, mãe de uma criança autista, participou da audiência pública para discutir a inclusão de pessoas com deficiência física e intelectual. O preconceito, a discriminação com relação a pessoa com deficiência é muito grande. As pessoas não querem o diferente perto delas. Em 2009 foi feita uma pesquisa, 98% das pessoas disseram que preferem ficar longe desses grupos de pessoas diferentes como as pessoas com deficiências mentais, como por exemplo o autista. O evento abordou vários temas e foi organizado pelo vereador Álvaro da Universo. A importância desse evento foi justamente trazer as associações, as entidades que têm o convívio diário com essas pessoas para trazer justamente a realidade, o dia a dia dessas pessoas. Um vídeo com relato de uma professora mãe de uma criança especial foi produzido para as redes sociais e emocionou muita gente. Eu que sou professora, eu que cuido tanto dos filhos dos outros, por quê? Mas hoje eu vejo que o amor que ele tem por mim é porque ele me permitiu hospedar um anjo em minha casa. Ana Marcília é quem aparece no vídeo ao lado do filho Pedro, hoje com 22 anos. É necessário a gente falar sobre a inclusão, por quê? Porque nossos filhos estão aí, eles querem sair, eles estão saindo. E assim, precisamos falar porque a gente sabe que um dia a gente vai chegar a conviver. O evento faz parte da Semana Nacional das Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltiplas. Segundo especialistas, não falta informação para a população, até porque a mídia, de forma geral, vem fazendo isso com mais frequência. Outro dado importante é que no Brasil, até agora, não há uma estatística quando se trata, por exemplo, de autistas. A partir de 2020, a gente vai ter perguntas sobre autismo no censo. Isso é muito importante, porque são essas estatísticas, esses números, que vão estar dando condições para a gente subsidiar as políticas públicas. Então, a gente vai ter perguntas sobre autismo no censo.